Olá, coleguinhas! Tudo bem com vocês, gente? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, com vocês virem no título, né? Vou fazer uma faxina aqui nos armários da cozinha. Comecei aqui sentada mesmo, porque, gente, eu lavei as vasilhas todas e como eu mostrei para vocês naquele vídeo lá do 4 dias sem arrumar a casa, eu estava sem o coisinha porque tinha quebrado... Eu mostro aqui para vocês o negócio do celular que grava, né? Que eu coloco aqui em cima aqui. Sendo que esse tripé meu, tem muito tempo que eu tenho ele, aí já quebrou umas duas vezes, aí agora quebrou de novo. Aí meu sobrinho foi e me prestou um dinheiro para eu poder comprar o coisinha. Aí eu fui lá e busquei agora e resolvi logo gravar. Já lavei as vasilhas, já está tudo limpinho, né? Que no outro vídeo também vocês viram que estava sem água, hoje amanheceu com água, já lavei roupa. Agora já é depois do almoço, né? Igual no outro vídeo, já é depois do almoço. Porque de manhã eu fiquei muito atolada de muita coisa para fazer e eu não estava conseguindo achar o coisinha aqui para o suporte para não pôr no tripé, mas já consegui achar. E é isso, toquei com a roupa do marido que eu peguei ali, né? E com essa leg. Gente, às vezes você pode estar perguntando por que ela só usa leg? Porque toda vez que a gravida só está de leg, não está com short alguma coisa. Mas é porque como eu estou grávida, gente, eu estou arrebentando... Nossa, olha o vaso ali. Como eu estou grávida, eu estou arrebentando muito veia das pernas, muita mesmo. Nossa! E aí eu coloco a leg porque dá uma apertada, sabe? Dá uma pressionada, compressão, é o que fala? Eu acho que é dar uma compressão, sei lá. Eu sei que fica na hora que eu tiro assim a noite mais tarde quando eu vou tomar banho, tipo assim, que eu vou tomar banho para descansar, eu não sinto tanto cansar, igual se eu vestir uma roupa frouxa, tá? Então é por isso que você sempre vai me ver de leg aí. É por conta disso, tá bom? Então chega de falar, bora para o vídeo de hoje, né? Se você é novo ou nova por aqui, aproveita, vem fazer parte dessa família, se inscreva, comenta, compartilha, deixa o seu like, tá bom? Esse negocinho que eu estava falando para vocês, ó. Eu já encaixei ele aqui, já coloquei. E era isso que estava faltando para nós podermos gravar nossos vídeos, né? E aí, ó, as vasilhas já estão tudo limpinhas aqui. Só tem um pouco aqui do almoço, mas eu vou lavar já também. Já aproveitei, já lavo logo tudo. E aqui vou dar um 360 graus aqui para você poder ver como que está aqui. Esse sabão em pó está aqui por causa que eu gosto de guardar ele aqui embaixo na vasilha. E eu peguei para colocar, para colocar ele aí. Aí, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tirar esses pratos aqui, essas coisas, tudo para limpar, ó, como que é. Aqui dentro, tá vendo? E os meninos têm muita garrafinha, porque lá na casa onde eu trabalhava, lá na Fernanda, eu ganhava muita garrafinha. Aí ela trazia. Aí, ó, aí aqui dentro, tá vendo como que é? Aí tá tudo sujo, ó. Olha aqui. Eu fui ali ver se eu achava uma vassoura para me tirar a telha de aranha. Só que não deu certo. Mas é porque não dá para você ver, mas tem muita telha de aranha ali. Nossa, eu queria tanto tirar, mas eu não alcanço com a vassoura normal, porque é muito alta essa parede. E aí, vou mostrar aqui para vocês também. Aqui dentro. Minhas tapaué, ó tanto. Ai, quem vocês têm tapaué dessas, gente, na casa de vocês? Aqui eu não vou limpar não, porque eu já limpei no outro vídeo, né? Vou só guardar as coisas aqui embaixo, onde que eu guardo as minhas panelas, as minhas coisas, as minhas vasilhas de vidro, né? Minhas marinex, que essas marinex é... Quando eu morava lá em Goiânia, eu fazia aquele negócio do jornal daqui. Não sei se você sabe aquele jornalzinho que a gente troca por vasilha. Aí eu fazia, por isso que eu tenho essas vasilhas aqui. Aí aqui embaixo, ó, tá tudo cheio de poeira. Olha aqui. Ah, cheio de poeira. Aí já aproveita e já fica limpo, né, gente? Já começa o novo ano. Gente, olha, eu quero lavar essas taças aqui, esse armário aqui, ó. Ele fica aqui meio escondido aqui. Gente, esses copos eu comprava tudo lá nas lojas americanas. Quando tinha o Black Friday, olha, eu comprava. E aí, por isso que eu tenho esses copos aqui. Nossa, quando eu trouxe esses copos, eu trouxe no cuidado. Esse aqui foi o que eu ganhei. Esse joguinho aqui. Umas taças aqui também foi o que eu ganhei. Essas aqui também eu comprei tudo lá nas lojas americanas, porque eu acho que compensa muito na hora que, tipo, final de ano. E assim, gente, eu gosto demais de copos, de coisa de cozinha. Porque agora, no momento, não tá dando, né? Mas, com fé em Deus, eu vou voltar a comprar minhas coisinhas que eu gosto. Aí eu quero limpar aqui, ó. Só que esse armário, ele fica aqui meio escondido. Por causa aqui, que aí tem um banheiro, aí tem o quarto aqui. Aí, tá vendo? É a cozinha aqui, ó. O jeito que ela é. Aí essa cozinha, eu acho que ela ficou muito assim, meio mal distribuída. Mas, na verdade, foi porque nós tínhamos que fazer o quarto aqui, ó. Nós tínhamos que fazer o quarto aqui e aproveitar as paredes do banheiro. Porque já tinha um banheiro, o banheiro já tava pronto. Nós só acabou de subir mais. E já tava, hein? Já tava o lugar do banheiro, né? E aí, é... E aqui já tinha o quarto. Então, essa casa era daqui pra cá, né? E nós construímos aqui a cozinha. Gente, eu acabei de lavar aqui as louças do almoço, aquela... Já pra ficar mais... Ficar melhor na hora que eu for... Que eu for trazer as outras pra cá, né? Já deixei esse negócio aqui de molho aqui, ó. Na candida. Não, que boa. Já tá até saindo. E passei as louças que eu tinha lavado tudo pra cá. Porque na hora que eu tirar aquelas coisas, os que eu for lavar ou passar pano, eu coloco tudo aqui pra secar, né? Eu vou dar um ajeitado aqui também nessa bancada, já pra... Limpar ali. E vou tirar aqui também essas mamadeiras dos meninos, ó. Fervi o leitinho aqui. E ainda é meu fogãozinho que eu fiz almoço na Gaurinha. Eu já vou limpar também. É... Fervi esse leite, né? Pra eles. E aqui eu vou tirar essas mamadeiras que eu coloquei pra esterilizar. Já vou colocar elas aqui em cima do... Da pia. Porque daí... Ai... Porque daí eu já coloco água quente nelas. Porque elas não cabem dentro da vasilha da cuscoiseira. E eu coloco ela aqui. Eu falo um pouco baixo que o Cristóvão tá dormindo. E aí eu coloco a mamadeira dele aqui pra... Pra... Com um pouquinho de água quente, né? Pra dar esterilizada, né? Aí já ficou ali um pouco ali, né? Na... Na... No vapor quente. Eu coloco só mais um pouco pra... Pra... Pra esterilizar, tá? Então vambora lá tirar aquelas vasilhas lá. Eu vou pôr vocês aqui. Então vambora. Ó, tô triste com essas teias de aranha mesmo, gente. Porque... Não dá pra vocês verem. Mas tem teia de aranha aqui, ó. Sabe? Nossa, é tão bom já limpar tudo. Porque eu limpar lá em cima. Aí depois eu vou ter que limpar de novo. Mas vai ser o jeito, né? Até arrumar essa vassoura. Música 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 Agora eu vou começar a começar a começar a começar a começar a começar. Música 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 E já tem mais de 10 anos esse armário. E olha, pra você ver o tanto que ele é bom. Ele tem marca de uso, essas coisinhas que a gente vai usando. Mas ele não tem nada de estragado. E tá tão cheirosinho, o tanto que fica lindo na hora que limpa. Olha, limpei lá em cima. Tudo limpinho. Aqui ele tem uns raladinhos, mas ele é muito lindo esse armário. Tava aqui olhando, limpando ele, lembrando, né, gente? As mudanças, tanta coisa que esse coitado já aguentou. E tá aí firme. Agora, vou mostrar pra vocês aqui. Enquanto eu tava vindo aqui, é... É lavar o pano. Torcei o pano, ó. Eu já passei bucha nessas aqui tudinho. Nessa, tá vendo? Passei bucha nessa, nessa aqui. Meu celular caiu, gente. Do tripé. Aí, ó lá a cor que tava agora. Mas ele também é do pano. E aí eu vou lavar essa aqui. Vou limpar, vou voltar o seu limpo lugar. Gente, eu não vou lavar esse tanto de prata aqui, não. Não sei, bora ver. Que na hora que eu vejo, me dá uma agonia. Mas acho que eu vou ter que passar pelo menos. Agora é que tem condição. Uma visita chegar aqui pra comer no prato desse. Oh, meu Deus do céu. Olha, gente. A gente, a poeira aqui. Esse piso é o seguinte. Eu tinha pedido o temoso do meu marido pra fazer. Tava tudo combinado. Nós ia fazer um piso que a madeira ia ficar tudo bem. Porque eu gosto demais de chão limpo, assim. De limpar o chão. E aí, no dia que foi pra poder fazer a casa. Ele, o pedreiro, falou que não precisava não. Que não ficava essa poeira não. Que era só passar uma aguinha. Que não sei o quê. Ah, agora? Você tava vendo o resultado dos pratos ali, né? O prato tá tudo sujo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô suja. Os trens ficam todos sujos, gente. Nossa, eu tô... Eu ri, sabe? Quando eu lembro de desespero. Porque se eu pudesse voltar naquele dia... Aí eu mostrei esse cena pra ele. Eu coloquei esse... Pra fazer o meu... O meu piso. Porque... Ai, é muito ruim sem piso. Nossa, como eu sinto falta dos tapetes na casa. Eu tenho uns tapetes. Eu tenho um baú ali cheio de tapete. Que eu usava lá na minha casa. Lá na casinha lá. Quando eu morava lá em Goiânia. Tem uns carpetes lindos ali. Que fé em Deus. Quando eu voltar pra Goiânia, eu vou usar tudo. Porque aqui eu não coloco nenhum. Minha fé tá tudo ali guardado. Tudo guardado ali. Eu uso minha pau. Eu guardo meus treinos. Não. Tem que te colocar nessa poeira. Que não vai acabar com tudo. É logo. Chega de falar, né? Um desabafozinho aqui. Porque... Ai, meu Deus do céu. Só quem é dona de casa sabe do que eu tô falando. Que é tão bom o piso limpinho, né? Quando você terminar de limpar assim. Bora continuar aqui, né? Na limpeza aqui. Bora lá. Enquanto eu vou... Enquanto o armário ali já tá secando. Tá limpa a parte de cima. Eu vou lavar logo. Enxergo essas aqui. Vou lavar logo aqueles pratos ali. E já volto aqui com ele já limpo, tá? Pro vidro não ficar muito grande. E já vem com ele já limpo logo. E já... Pra mim voltar pro lugar lá. Enquanto eu limpo a parte de baixo. Tá bom? Gente, acabei de lavar aqui, ó. Já aproveitei. Já lavei um bocado de coisa aqui. Falta só enxaguar esses aqui mesmo. Que ainda tá sujo. Mas as vasilhas... Mas as vasilhas de vidro já tá tudo limpo. Ao tanto. Já aproveitei. Já peguei as ali de baixo. Já lavei também esse caminhão. Tá escandaloso, viu? E ó como que tá a minha cozinha. Agora eu vou aproveitar. Que eu já desocupei aqui, ó. A parte de baixo. Já tirei todas que tava aqui. Já lavei. E vou aproveitar. Tirar logo as panelas ali. Tirar esse pano daqui. Vou trocar. Talvez eu deixe sem também. Vou limpar essa parte aqui, ó. E já pra mim voltar as vasilhas. Porque já é quase seis horas da tarde. Eu vou... Vou lavar aqui essa... Essa gaveta. Essa aqui também. Vou lavar, organizar. E... E essa aqui também. Pra eu não poder passar pra cá. Pra me ajeitar aqui esses trem logo. Partiu? Bora lá? Pra me ajeitar. Pra me ajeitar. Perdir. Pra ver. Pra me atender. Para a venada. Por onde eu vou. Pôr? Música Liguei o flash aqui pra vocês verem, ó, gente. Já venci essa parte de baixo também. Acabei de limpar. Ixi, ainda tem uma espuminha ali, ó. Mas fica tão lindo, né? Tá limpinho, né? Brilhoso. Brilhou. E agora eu vou voltar as coisas pro lugar. O que? Ei, tava ali, gente, colocando, metendo água na televisão. Vê se eu aguento. Achou meu borrifador ali. Você quer o quê? Maçã. Quer maçã? Tá. Ai, senhor. Continuamos, né? Agora eu vou voltar aqui pro lugar as coisas. E já vou voltar também ali. Não vou mostrar não, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo aqui nesse armário aqui. Você vai ficar abusado. Então na hora que eu voltar aqui, eu já volto com ele tudo arrumadinho, tá? Minha gente, outro dia por aqui, minha gente. Ontem eu tava gravando pra... Ah, deixa eu virar aqui, gente. A câmera do meu celular. A câmera não, a película tá quebrada. Aí tem hora que dá uns reflexos assim, dá um branco, um branco, sabe? É porque tá estragado. E a câmera de trás quebrou. Também a... Aquele vidrinho que fica protegendo. Aí às vezes sai um pouquinho embaçado pra vocês, é por conta disso, tá? Mas eu tô aqui esforçando, limpo e continuo o vídeo. Bom dia, né? Sextou por aqui, como diz. É... Mas sextou ainda, ó. Lá. Acabei de tirar ali as gavetas dos armários pra limpar. Coloquei as coisas aqui. Ontem, igual eu tava falando, ontem tava muito escuro. Eu resolvi deixar logo pra hoje. Vou terminar de limpar. Só faltam as gavetas. Já guardei as outras... As outras vasilhas que faltavam. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Vou lavar logo aqui essa gaveta. E voltar lá pro lugar as coisas. E vou tirar ali, ó. Terminando aqui, já vou tirar ali. Vou lavar aquelas... Aquela... Ali... Ali... Vou lavar aqui o extremo lá tudo. Vou colocar ali em cima pra ir secando. Enquanto eu vou limpar o armário, limpar aquele outro ali também. Limpar o micro-ondas. Deixar tudo limpinho pra andar rápido. Porque, gente, eu preciso terminar esse vídeo pra colocar hoje ainda no canal. E também porque hoje eu vou levar os meninos ali pra... Hoje e amanhã aqui na cidade... É... Vai ter entrega de brinquedos, né? As crianças. E eu não vou deixar de levar eles lá, né? Pra eles poderem ganhar o brinquedinho. Então, eu vou levar eles hoje. Vou levar amanhã também. É dois dias que vai ter. Aí um dia é de uma coisa. Não sei como que é que funciona direito, não. Um dia é um... Tipo assim, um dia é umas pessoas aqui da cidade que ajudam... Ajudam fazendo... Fazendo essa festinha. No outro dia a prefeita. Mas eu vou levar eles no dois dias. Tá chovendo. Mas o ônibus vem buscar aqui pertinho. Traz a gente de volta. Lá é coberto. E eu vou ver. Se der eu vou gravar pra vocês, tá? Vou mostrar lá pra vocês um pouco. Lá pra vocês. E aí... Eu vou e... E mostro pra vocês aí, tá bom? Então, bora lá dar continuidade aqui, tá? Tchau, tchau. 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 Me dá ideia de o que eu posso colocar aqui, assim, simples. Porque eu acho que eu posso colocar um plástico que vai... Vai queimar, né? Vai... Vai, como fala, vai é... Vai queimar, né? Vai derreter, né? Eu preciso colocar alguma coisa que essa praia tá muito feia. Porque, assim, ó... Toda vez que vem cozinhar aqui... Aí, tipo assim, que você frita ou faz alguma coisa, a panela de pressão começa a rodar aqui... Espina água aqui, ó... E aqui é por causa que lava, né? E não... E não... E suja aqui, ó... E é igual eu falei, o fogão ficou muito apertado aqui... Porque o botijão fica aqui embaixo, ó... Ah, vou até tirar esse negócio aqui pra poder lavar também... Coloquei ele ali de molho, igual eu falei ontem... Deixa eu aproveitar e já tirar aqui... Aí, ó... Tá vendo, ó... Como que é aqui embaixo? Aqui embaixo, gente... Eu guardo essas garrafas... Pera, deixa eu explicar primeiro sobre o botijão, né? O botijão, tá vendo? Ficou pequeno aqui, ó... Aí, ele passa pra lá... Ele passa pra lá o gás... E ficou pequeno aqui o negócio ali, ó... E se ficar puxando aqui... Onde eu fui puxar aqui... O botijão ficou meio pendurado... Então, por isso que eu fico com medo. De puxar, né? Pra poder... Pra poder jogar água. E pra poder jogar água, eu tenho que tirar o fogão daqui... Porque senão vai estragar meu fogão também. E o que eu tava falando... Eu coloco essas coisas aqui, ó... Porque... Lá fora não tem como colocar. E eu tirei isso aqui... E esses vidros aqui... Não ficam limpos por causa do chão. Esse chão aqui me mata, ó... Aí, esses vidros... Essas garrafas aqui, ó... De pet... São nossas aqui... Porque essas aqui são retornadas... Quando compra refrigerante. Mas essas aqui, ó... Vai tudo pra fazenda, porque... Aí, por isso que eu guardo aqui dentro, sabe? Vamos lá. Vamos lá. E aí, ó... Já tirei uns copos aqui, ó... Gente, como vocês viram... Já coloquei outros aqui... E já coloquei um tanto aqui... Pra mim lavar... Agora eu vou dar uma enxaguada aqui... Nesses aqui... Tem uns que nem tá muito sujo, ó... Porque fica ali quase musa... Mas já tem outros que, olha... Já tá bem sujo mesmo... E aí... Isso aqui é minhas paixão... Nossa, eu amo... Amo demais... Nossa, minhas coisinhas assim... Essas taças... Esses copinhos aqui... E aí eu vou lavar tudo aqui... Pra mim poder... Pra secar... Porque eu já coloquei as gavetas aqui também, ó... Mostrei porque eu tô com muito medo desse vídeo ficar muito longo... E aí... Eu já voltei elas pra cá... Já deixei elas aqui... Aí eu vou lavar lá... Enquanto lá vai secando... Eu vou organizar aqui... Essas coisas aí, tá bom? Tchau! 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 Acabei! Ó... Tante coisa que eu já lavei... Olha... O armário dele já tá zerado... Agora... Essas coisas aqui eu vou tirar... Vou limpar... Gente, essa batedeira é linda, né? Eu comprei ela quando eu... Vim embora pra cá que eu recebi meu décimo... Terceiro... Meu acerto, quer dizer... Eu comprei ela... Que era meu sonho ter uma batedeira dessa... E ela tá aqui... Eu quase não uso... Que eu quase não faço... E aí... Aqui essas coisas que eu vou limpar... E a minha ideia... Eu vou já... Vou limpar aqui... E eu não sei se eu vou mostrar pra vocês... Vai dar tempo, né? Porque isso vai ficar muito grande esse vídeo... Mas quando tiver arrumado... Se eu não mostrar... Quando tiver arrumado... Eu volto aqui... Eu quero subir os copos tudo pra cá... Aqueles copos que elas passam tudo pra cá... Nessa primeira e nessa segunda... Vou descer essa batedeira pra cá... Vou descer essa sanduicheira pra cá... E aí... Essas coisas ali em cima... Eu quero passar pra cá... Pra esse lado de cá, entendeu? Pra ficar mais bem organizadinho... Tá bom? Tá bom... No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands, through the wastelands 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 Gente, finalizei aqui, ó, coloquei aquela plantinha ali em cima pra dar um charmin, né? E finalizei já esse armário aqui. Aí coloquei aqui essa garrafa com essas duas xícarinhas de esmalte aqui pra ficar bonitinho. É meio que um cantinho do café, né? E aqui coloquei essa farinha com essas bolachinhas que tem aqui, essa boleirinha. E ficou assim. O que vocês acharam? Bora passar pra cá agora, né? Ah, eu já terminei de limpar aqui, viu? Não sei se eu mostrei. Mas já limpei aqui, Felipe me limpou em cima pra mim. Eu limpei o resto aqui, já tá tudo limpinho. Falta só voltar as coisas pra cá. Eu acho que eu já vou voltar aquelas coisas pra cá pra desocupar logo ali, né? A cor d'água que a água ficou, porque tava muito suja, já tava passando pano aqui. Eu vou até pegar essa água fora. E vou já então voltar as coisas pro lugar, cara, tá, Paloma? Gente, olha, acabei aqui de guardar tudo. Já organizei, porque eu mostrei pra vocês no começo aí pra anucar. Muita coisa, olha. Coloquei lá em cima as taças. Todas as taças. Como é transparente, não dá pra ver direito, né? Mas ficou lindo. Bem limpinho, olha. Aqui coloquei aquelas tulipinhas, esses copos aqui no meio. O que vocês acharam? Comenta aí. Aí aqui embaixo coloquei a batedeira. Coloquei ali a garrafa. Esse negócio aqui que eu nem sei pra que que é. Morracheiro bonito. Acho que você não pode ir no fogo não, né, gente? Comenta aí. O que que é isso mesmo? É um bolezinho. De poxar, eu acho. O nome é assim. Aí o meu outro potezinho ficou ali atrás, assim. Aqui ficou esses outros aqui. Colocar azeite, a bomboniere. Assim. Ficou tudo arrumadinho. Desse outro lado de cá. Ficou aquele copo daquele armário que tá quebrado. Mas só que quando eu vou bater farinha, fazer farofa de farinha, de carne. Não sei, que eu gosto de bater nele pra não estragar o outro. Aí coloquei ali aquelas travessinhas. Coloquei aqui essas garrafinhas de água que eu tinha ganhado. Os meus pratinhos de sobremesa. E aqui ficou também os pratinhos de sobremesa. Aqui eu limpei essas panelas de barro que eu tenho. Limpei as prateleiras também. E ficou assim. Aqui, né? Vou mostrar pra vocês naquela hora. Ficou assim. Coloquei as garrafinhas, os copos tudo ali em cima. Coloquei os pratos aqui. Os copos aqui. Desse lado de cá coloquei assim, ó. Esses organizadores. Arrumei aqui a frente. Já subiu a xícara que eu não sei quem que pegou. A gaveta ficou assim, ó. Toda arrumadinha. Organizei tudo. Organizei aqui também. Ó. Toda arrumadinha. Aqui embaixo coloquei minhas travessas. Deixa eu abaixar aqui. Coloquei minhas travessas. Olha, tudo limpinho, organizadinho. Coloquei aqui um plástico, né? Aqui embaixo. Coloquei minhas panelas. Minha panela de pressão. Minhas panelas que eu uso no dia a dia. São essas aqui. Aqui da frente. Ih. Tem vez que eu uso aquelas ali. Essas. Não, é. Só aquelas lá mesmo. E essa aqui que eu uso mais também. E aqui a cuscuzeira, a leiteira. Essa aqui de fazer café. E ficou assim. Eu gostei muito do resultado. Aqui, gente, na bancada, vocês já tinham vídeo de eu limpando. Então, nem mostrei, não. E aqui ficou assim. Mas só que eu vou, eu vou, aqui eu vou limpar. Porque, igual eu falei, não vai dar tempo de eu limpar. Porque, desde o início que eu tô aqui limpando. E eu tenho que levar os meninos agorinha ali, tadinho. Pensa pegar uns brinquedos ali, senão eles vão perder. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse aqui, ó. Grava aí. Esse. Que é a outra parte ali pro próximo vídeo, tá bom? Também pra esse vídeo também não ficar muito longo, viu? E aí eu vou deixar essa cunzinha aqui desse jeito. Vou lá levar eles. Deixar essas vasilhas, essas louças. Na hora que eu cheguei eu arrumo tudo, né, gente? Porque eles também precisam de divertir. E aqui eu vou lavar o pano. E eu continuo no próximo vlog, tá bom? Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou editar agora. Coloquei até um fone aqui que eu tava conversando com minha irmã. Vou editar agora e já vou colocar logo antes de eu sair, tá? Pra cinco horas tá solto lá, solta lá, solta aí no canal pra vocês. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, tá bom? E até o nosso próximo encontro, que é segunda-feira, no próximo vídeo, tá bom? Então, fica todo mundo com Deus. Ah, e antes de eu sair, eu quero pedir pra você que não me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, Roseli Dias, que por lá eu tô toda hora lá. E aqui são três vezes na semana os vídeos, né? Espero melhorar, postar todos os dias. Mas enquanto isso não acontece, né? Me siga lá no Instagram pra ficar mais pertinho de mim, Roseli Dias, tá? Acho que o link tá aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Então tá bom, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!